Bom dia, bom dia, bata o pézinho Já vou acordando com muita alegria Com amor no coração, cheio de energia Preguiça, vai embora, não quero companhia Preguiça, vai embora, não quero companhia Bom dia, com alegria, mexa a cabeça Bom dia, com alegria, mexa a cabeça Eu já estou feliz, não importa o que aconteça Eu já estou feliz, não importa o que aconteça Oi, crianças, vamos hoje falar com o Papai do Céu? Você já falou com o Papai do Céu hoje? Então, vamos cadar de tocar Renata, sim? Vamos? Com os olhos bem fechados Vou falar com meu Jesus Com os olhos bem fechados Vou falar com meu Jesus Vamos colocar agora a nossa mãozinha de oração Fechar nossos olhos e falar junto com a Tia Renata Querido Papai do Céu Obrigada pelo seu amor Obrigada pelo seu cuidado Obrigada por estar sempre conosco E eu te peço Proteja minha família Proteja meus pais E me cubra de toda bênção E me livra de todo mal Amém! Beijos! A nossa historinha de hoje é dos três porquinhos Era uma vez três porquinhos que viviam com sua mãe Perto de um bosque Apesar de serem irmãos, eram muito diferentes entre si Dificilmente pensavam a mesma coisa a respeito de algo Certo dia, a mãe porca disse que já estavam grandinhos E tinham que seguir seu caminho Então, eles decidiram construir suas próprias casas Cada um ao seu tempo e à sua maneira Então, eles saíram para construir o seu lar O primeiro porquinho decidiu que construiria uma casa feita de palha E ele passou horas pensando como seria esta casa Por ele gostar tanto de brincadeiras Ele pensou em construir algo que fosse bem mais fácil Então, ele ficou na sua obra Construiu, colocou as palhas E rápido ele terminou o seu serviço E ele falou para os irmãos Olha, já acabou Logo depois, o segundo porquinho pensou assim Eu, eu vou construir minha casa de tábuas Porque são bem mais firmes E começou a construção Fez tudo, fez a porta Fez o espaço E logo estava pronta também sua casa Já o terceiro porquinho pensou assim Não, eu preciso construir uma casa firme Onde eu possa morar E não correr nem o risco de ser pego por ninguém Então, ele passou os dias Construindo sua casa Enquanto seus dois irmãos já estavam tudo prontos Ele subia, ajeitava, colocava dijolos E por fim, construiu uma linda casa Mas para a surpresa dos três irmãos Logo apareceu o lobo mau E esse lobo mau Ele começou a bater na porta Abre a porta, porquinho Eu vou te pegar Abre a porta, porquinho E o porquinho já estava morrendo de medo Quando pensou O lobo mau começou a assoprar A assoprar tão forte Que a casa caiu E o porquinho saiu correndo Desesperadamente para a casa do seu irmão do meio O que tinha construído sua casa de tábuas E bateu Mano, abre a porta Lá vinha o lobo mau O manu abriu a porta Mas o que eles menos imaginavam Era que o lobo mau ia bater na porta E eles diziam Você não conseguirá abrir essa porta Mas o lobo mau Que é muito esperto Também se pôs a assoprar a casa Sobrou com tanta força Que a casa desmoronou E eles com muito medo Apavorados Saíram correndo Em direção ao seu irmão Que construiu uma bela casa de tijolos Chegando na casa Pediram permissão Para entrar na casa do irmão mais velho Ele havia terminado de fazer o acabamento Alguns minutos Ele estava muito orgulhoso do seu trabalho Havia demorado um pouco Para a casa ficar pronta Mas valeu a pena O porquinho levou o susto para olhar E percebeu que era o lobo Mas ao ver o lobo perseguindo Abriu a porta para que seus irmãos pudessem entrar E mesmo o lobo mau Soprando muita casa Ele não conseguiu derrubar Porque a casa era de tijolos Então o que ele pensou Ele subiu pela chaminé Para que assim pudesse chegar até os porquinhos E os porquinhos muito espertos Construíram Fizeram fogo com uma panela Embaixo da chaminé Fingindo ter existido O lobo mau pulou pela chaminé Só que caiu dentro de um grande caldeirão E ele ficou muito assustado E saiu correndo Correndo E o lobo mau nunca mais quis Perseguir os porquinhos E virou até vegetariano E passou a ter muito medo da água fria Então os porquinhos foram até sua mãe E relataram o que tinha acontecido E a mãe aconselhou a nunca mais construir uma casa qualquer Mas sempre ter o trabalho de construir a melhor casa possível E assim os três porquinhos fizeram Os três construíram uma bela casa Para que pudessem morar E assim termina a história E assim criança Nós devemos ter sempre esse cuidado De construir tudo o que formos fazer Fazemos o melhor possível Tá bom? Se a gente for fazer a nossa atividade na escola Fazer a melhor atividade Se a gente for fazer um serviço Papai é para a mamãe Fazer o melhor serviço Nunca podemos ter preguiça daquilo que vamos fazer Tá bom? Beijos crianças Então crianças Antes de nós partirmos para as atividades Antes de eu mostrar para vocês Um pouquinho mais sobre os números Os números também tem famílias E hoje vamos aprender Como se formam novos números Vamos começar Lembrando dos números que já aprendemos Vamos lá Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E o nove Agora nós vamos Completar A nova família Esses números a gente já conhece E agora nós vamos fazer o número dez Para completar A família Do número dez A partir de agora Primeiro a gente vai colocar o um Né? Em todos os quadradinhos Depois Quando a gente colocar o zero Vai formar o dez Não é isso mesmo? A maioria de vocês já conhece o número dez Em seguida Se a gente colocar o dez Mais o um Nós vamos formar O numeral onze Se a gente colocar o dez Mais dois Nós vamos formar o doze Se nós colocarmos O dez Mais o três Nós vamos formar o numeral treze Se colocarmos O dez Mais o quatro Vamos formar o numeral quatorze Se colocarmos o dez Mais o cinco Nós vamos formar o número quinze Se colocarmos o dez Com o seis Vai formar o dezesseis E se colocarmos o dez Com o sete Vamos formar o dezessete Se colocarmos o dez Com o oito Vamos formar o numeral dezoito E se colocarmos o dez Com o nove Nós vamos formar o dezenove E essa É a família do numeral dez E aí Tá todo mundo Entendendo direitinho Dez Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Essa É a família do numeral dez Agora vamos exercitar A questão dos números Que acabamos de ver A primeira atividade Você tem que ligar os pontinhos Com os números Seguindo a sequência Correta A gente vai começar No número um Depois vai ligar Para o dois Depois vai ligar Para o três Depois vai ligar Para o quatro Vai ligar Para o cinco Depois o seis Sempre seguindo A sequência Correta Combinado Até chegar O numeral vinte Depois do dezenove Nós vamos aprender Depois a família Do vinte Tá bom Liguem aí Até o número vinte Na segunda atividade Nós temos Alguns animais E a gente vai conferir A quantidade de animais E pintar o número Correspondente Então quantos tatus Nós temos Nessa imagem No primeiro quadradinho Nós vamos lá conferir Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Então nós vamos Colorir o número Dezesseis Agora é com vocês Confiram quantas ovelhas Tem Quantos macaquinhos Tem E indiquem o número Correspondente Na segunda Na terceira atividade Nós temos que completar Essa sequência Recortando os números Que estão aí embaixo Nós temos Os Saquinhos Com os números Na parte de baixo Da atividade E você vai recortar E colocar Os números Na sequência Correta Um Dois Quem é que vem Depois do dois O número três Isso mesmo Então você vai recortar O número três Da parte inferior Da folha E vai colar No espaço correto Do número três Assim que terminar De completar Toda a sequência Não esqueça De mandar as atividades Para a Tia Jumara Tenha um bom Final de semana Deus os abençoe Os guarde E até A próxima semana Se Deus quiser Beijos E aí Obrigado.